Oi gente, tudo bem? Chegou mais um sabadão descomplicado e essa receita é especial. Ontem foi o meu aniversário e eu amo torta holandesa. Eu trouxe pra vocês uma torta tipo holandesa. Por que tipo? Porque nós vamos descomplicar a torta. Em parceria com o Cangace Drinks, a gente vai fazer a receitinha da torta. A base de patê brisé, eu já ensinei aqui no canal, é só você clicar aqui em cima e você vai aprender a fazer a massa da torta. Antes da gente começar, eu quero mandar um super beijo pra todas as minhas alunas que me presentearam com o novo micro-ondas. Isso mesmo, o micro-ondas queimou, ele morreu depois de 7 anos. Eu fiz uma promoção com os meus cursos, baixando o preço em 50% e aí as alunas compraram o curso no intuito de ajudar. E eu quero mandar um super beijo pra todas vocês que colaboraram com a alegria de Cris Viana. Um beijo e bora pra receita! A gente vai começar colocando o chantilly bem gelado na batedeira e bater na velocidade alta. Quando ele começar a atingir a textura cremosa, a gente vai acrescentar o leite condensado e o leite em pó. Basicamente um chantilly. Desligue pra verificar o ponto e já tá bom. Olha só, ele faz um desenho no fundo da batedeira. Esse é o ponto que eu quero. Aqui na minha região eu encontrei esse biscoito chamado da Garoto, um biscoito coberto ao leite. E a gente vai forrar toda a forma em volta com esse biscoito. Pode ser o Calypso também, que é o original. Agora a gente acrescenta o nosso creme base aqui dentro, espalhando delicadamente por toda a torta. Vamos reservar e vamos para a cobertura. Para a cobertura eu separei uma caixa de creme de leite e 300 gramas de chocolate. Eu vou aquecer o meu creme de leite já quente. Agora a gente vai acrescentar o chocolate em gotas, eu estou usando meio amargo, e é fracionado. Eu vou misturar o meu creme de leite que está quente, e vou mexer até que tudo se derreta. Com o meu chocolate já derretido, agora a gente vai acrescentar por cima dessa base. Vamos cobrir e espalhar delicadamente. Você vai ver que delícia vai ficar. Agora você vai colocar na geladeira por cerca de duas horas. Vamos desenformar. O meu sujou um pouquinho de água porque pingou da geladeira. Para desenformar é muito fácil. A minha assadeira fundo removível. Prontinho. Olha aí. E agora eu vou cortar uma fatia para você ver que delícia de torta. Um super beijo e até semana que vem com uma torta de limão trufada. Um super beijo e até semana que vem com uma torta de limão trufada.